Dourados em revista, mais um programa de sua TV Grandourados Para a nossa cidade, para o Estado, para o Brasil e para o mundo através do YouTube Gostoso isso, né? Você quer rever um programa ou quer ver pela primeira vez porque perdeu? Lá no YouTube está lá bonitinho, Dourados em revista, escolhe onde você quiser Aliás, quem está conosco aqui já tem uns programas já gravados Depois você completa, você vai ver que é uma pessoa de coerência O que ela falou lá é hoje e amanhã em qualquer tempo É lógico que, eu não sei se é só a população brasileira ou não Porque nos tempos que eu vivi na Espanha foram quatro anos Não devo perceber muito não Mas a nossa população tem um problema seríssimo Que é, alguém começa a destacar, todo mundo vai ir a pedreja A pedreja, joga para baixo, tenta jogar Isso quando a pessoa vai ser política, então, meu Deus do céu Aí é terrível, terrível E muitas vezes, são pessoas Evidentemente que não conhecem nada de religiosidade Que não conhecem nada, inclusive, dos evangelhos Que colocam como primeira versão o seguinte Não julgueis para não ser desjulgados E tem gente que julga e não quer nem saber Vamos e voltamos já já Dourados em revista, hoje tem a grata satisfação de apresentar essa menina Tem o nome de Jaqueline de Lara Ela, ela trabalha no CEIM Maria do Rosário Moreira No Parque Alvorada Lá no Parque Alvorada já começou a virar centro, né? Ali tá legal Jaqueline, boa tarde Boa tarde O que é que você faz de tão importante lá nesse CEIM? Daqui a pouco eu vou querer saber por que chama CEIM O que era antes, tá bom? É, então, professora, eu estou ali no CEIM Maria do Rosário Moreira Seixe Desde 2012, quando foi a inauguração do CEIM Então, eu sou a primeira coordenadora desse centro de educação infantil municipal Lá no Parque Alvorada só tem um CEIM? Só temos um Vai ser inaugurado em breve um ali no Monte Carlo Bem próximo do CEIM Maria do Rosário Esse foi um dos bairros mais geniais pra mim, sabe por quê? Porque minha filha tem o nome ali, tinha uma avenida lá Então, aquilo, quando fechar tudo ali Ai, ai, fui lá outro dia ver lá Daiane, Regina, Cantelli Eita, mundo velho É assim, né? Deus, quando quer de um jeito, quer do jeito que ele quer Mas, nós vamos responder já Ou depois de apresentar a Valdete Se é diferente, o que é CEIM? Todo mundo fala, mas o que de acha que é CEIM? Quer falar já? Antigamente era creche, né? Muitos pais até hoje, inclusive profissionais da própria área de educação Falam creche ainda Qual a diferença da creche pro CEIM? A creche, na verdade Foi o nome utilizado por muito tempo Naquele período em que Se resumia em cuidar da criança Enquanto a mãe trabalhava Enquanto a mãe trabalhava O que seria o cuidar? A preocupação das pessoas que trabalhavam em creches Que muitas vezes não tinham nível superior Era simplesmente o que? O alimentar O afeto A higienização dessas crianças O cuidar da segurança Para que não se machucassem Toda essa questão Mas O CEIM surgiu em 2011 Esse nome CEIM Por quê? Significa Centro de Educação Infantil Municipal Porque nós entendemos Que Devemos sim Cuidar Mas também educar Então por isso A mudança nessa nomenclatura Aliás Não sei se você concorda comigo Mas eu acho que educação é mais para a família E o tal do informar Etc E tal É da escola É do professor Você acha assim? Perfeito Perfeito a sua colocação É o nosso ponto de vista E é uma luta Que nós Estamos Que nós travamos Com os pais Não no sentido de uma De uma Discussão Uma luta Como assim Uma briga Não, não é isso Mas a conscientização desses pais Que O cuidar Primeiramente E o educar Vem deles Vem de casa É porque tem muitos Que com essa história De que é Vamos andar para o colégio Aqueles Edu Ninguém pode ceder Coisa nenhuma Muito menos Quando se fala em educação Dos filhos É uma forma de querer Delegar Responsabilidade É assim porque foi educado Errado Nada disso Educação em casa A educação é em casa Escuta, Jaque Eu não sei se era da tua área Mas eu vou perguntar Porque eu estou aqui para aprender Agora Vai ser bom Quando muda Em 2012 Você falou? Não, é 2001, né? Isso 2001 Isso Quando a gente olha Essa nomenclatura Eles ficam loucos Aqui no meio Porque lá tem o tal do Caíque Que é lá na W Não sei das quantas lá E depois você olha Para o outro lado Tem 100 E de repente Será que a gente pode ter Um 100 dentro do Caíque? Olha que pergunta mais doida Não é? Nós temos Tem? Tem um 100 dentro do Caíque Inclusive a coordenadora A coordenadora é a Maria Selma Dentro O Caíque vai até o nono ano E inicia com o 100 lá dentro também É uma escola muito grande Pai, nós vamos ter uma responsabilidade danada Porque o povo não sabe dessas coisas Valdete É Não é verdade? Não sabe Ah, Daniel E então Quem muda realmente Não só a nomenclatura Mas quem muda a temática Do trabalho dentro Do CEM com essa nova versão É na época da nossa marinesa Anterior Como é que é? Pois é Anteriormente A marinesa Havia um Estava iniciando Esse método de trabalho Que começou ali com o Walter Betoni Com o professor Walter Betoni Quando a marinesa entrou Foi quando assim Se tornou eficaz Que legal Já vinha começando Mas foi no auge da administração dela Ali enquanto secretária Que nós conseguimos consolidar Essa luta que vinha Que estava ocorrendo Para que a educação deixasse de ser Simplesmente assistencialista É muito difícil ainda Porque a sociedade Ainda não entende Essa diferença de uma educação Como nós almejamos E estamos vivendo agora Para uma educação assistencialista A mãe ainda acha Que ela pode chegar no CEM Com a criança Sem tomar um banho devido Muitos professores Muitas coordenadoras Reclamam Daquela mãe Que às vezes chega Não troca a fralda Da criança A criança chega já Não chega higienizada no CEM Aquela mãe Provavelmente A mãe também não trocou nada dela mesmo Entendeu? É esse que é o problema E aí, professor Ninguém fala para os outros Que não está acostumado a fazer consigo Sim E aí tem aquela outra situação também Porque nós trabalhamos o pedagógico Certo? A função do CEM Principal é essa Manter a criança Higienizada Sim, alimentada Mas às vezes Você levou a criança Para brincar no parquinho E tem pais Que reclamam De chegar no CEM E pegar aquela criança No parquinho E levar para casa Ele quer chegar no CEM E pegar a criança Limpa Tomada banho Para chegar em casa Botar na cama E falar Dorme aí Então Aí você vê A dificuldade Que nós ainda Enfrentamos Para que os pais Entendam Que CEM Não é para isso Que a criança está ali Para crescer Para evoluir Para se desenvolver Pedagogicamente Também Que bonito isso Vejara Bonito 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 Valdete Onde você trabalha Que é o Maria de Nazaré Lá no Flórida Já aqui em Flórida É a mesma coisa Assim é coisa É A mesma coisa Boa tarde Que você não Não cumprimentou ainda Gente É A realidade é um pouco igual É né É Agora Não sei Pode ser que Equivoque Mas pela idade sua Supõe-se que você Vem trabalhando Há mais tempo Com esse tal De CEIM Ou CRECH Ou o que fosse Não é isso? É Eu passei por várias evoluções É Então Desde a Idade da pedra Na idade da pedra Era minha Minha filha Carol falou No aniversário meu Ela falou Para todo mundo Papai Você brincava Com aqueles Dinossauros Quase que eu A coisa era precária A coisa era precária Antigamente Quando eu assumi Um CEIM Era muito precário Até uma lâmpada Que Queimava Hora Queimar Pistando Para saber Como Dormir A noite Sem saber O que ia fazer Para trocar Aquela lâmpada Que coisa Era muito triste Hoje nós somos Assim É uma realidade Totalmente diferente Nós somos Dourados O primeiro mundo Em CI Na parte De manutenção Deixa eu escutar Isso aqui Que eu gostei Porque é uma coisa Que eu estou vendo Entendeu Porque eu estou lá dentro E vendo Tem gente Quando vem falar Ao contrário Eu falo Vem cá Você já foi em algum Não Você passou lá Para perguntar Não Então cala a boca Fica quietinho Vai primeiro Verifique Que aliás O brasileiro tem essa mania Ele vai falando Não sabe de nada Veja bem Um detalhe Depois Depois que a Marilisa Entrou Como secretária O negócio fluiu Então nós temos Autonomia Nós temos Uma verba de manutenção Para manter Esse CIN As verbas Das merendas Passaram Para a mão Das coordenadoras A gente que compra A gente que presta conta Nós temos autonomia Para contratar o professor Então ela deu autonomia Para a gente Então a gente trabalha feliz E o professor trabalha feliz Que bacana isso Então é assim Eu sim Sou fã Da Marilisa Por causa Porque hoje A criança Tem agasalho No dia de frio Tem a comidinha Sai lá com a barriguinha Cheia no dia de frio Não falta alimento Quer dizer Antigamente Era um problema Até alimento faltava No centro Hoje você não tem Mais esse problema Então a criacinha Está agasalhada A barriguinha cheia Coisa melhor que isso Quando que tinha isso Antigamente Não existia isso Não é querendo Jogar confete Ninguém Vamos colocar Da César Que é de César Nós estamos falando Da educação Ensino Não interessa Quem é que está mandando fazer Eu acho que O negócio funciona E pronto E ponto Então Vamos atribuir isso Que é essa administração Depois que a Marilice Pegou a educação O Murilo O prefeito Dourado Depois disso aí Melhorou sim Eu falo 100% Viu Benê Porque eu posso falar De cátedra É isso Eu posso falar Você passou por quase todos É passei Passei desde Luiz Antônio Desde Luiz Antônio E era um sujeito Bonzinho Legal Muito bom Bacana Mas naquela época Eu gostava muito demais O município não tinha Aquelas verbas Federal Igual hoje Mas naquela época Sempre foi bacana também Mas O negócio não fluía Agora tem umas coisas Eu vou perguntar para você Já aqui para você Isso aí Se eu não me engano Fui anteontem à noite Numa reportagem Em nível nacional Tem que falar A nível Não tem nada de a nível não Em nível nacional Mostrando os índios Andando com o pezinho no chão Sujo No frio E o repórter Da TV Morena E o repórter Você vê essas crianças Coitadinhas Como é que posso Estudar desse jeito Não sei o que Aí eu fico pensando Peraí Todas as crianças Indígenas ou não Todas receberam O kit De uniforme Não foi? Sim Inclusive um tênis Pois é Mas ele já estragou Estragou é problema dele Um pau Menos de dois meses Já estragou Sim Agora isso É que eu fico O maldito Do repórter Ele devia fazer Um estudo Primeiro Deixa eu ver Por que Como Entendeu? É que nem aquela época Que estava morrendo Índia doidado Acho que morria O governo O governo dava Aquelas Bolsa Família Sexta básica O caramba E eles vinham Aqui na cidade Trocavam por dinheiro E compravam pinga Aí as crianças Não tinham o que comer Morriam não Ai mesmo Acabou Passaram a fazer diferente Não morrem mais crianças O que deveria ser feito Em situações assim Tanto com indígenas Como com crianças brancas Se os pais Não estão cuidando De forma devida O conselho do lar Tomar Essas crianças Isso Eu sou dessa opinião Se ficar com os pais Lá Só vai ficar cada vez pior Tem que parar Com essa diferenciação Não é? Não somos todos iguais Então nós temos que ser iguais Em direitos E em deveres Seja indígena Ou não Não cuidou Direito do filho De forma apropriada Perde a guarda do filho Eu não estou aqui Para inventar Eu estou aqui Para imaginar Mas saber Se os pais Não venderam Esses tênis Né? Para os outros E agora Lógico O moleque não tem Ah pai Eu não gosto disso não Ah menino Isso é muito duro Não tem nada de duro Não O que a gente não pode ser É molenguento Acho que até na bíblia Está escrito isso né? Deus vomita os molenguentos É por isso Aí você vê Você vê De manhã Cedo aqueles pais Passando para o serviço Para o trabalho De bicicleta Com as mochilas Nas costas crianças Das crianças Que a prefeitura Deu para as crianças Ah nas costas E eles passam E eles passam Com os pais nas costas Cedinha Aquele pedreiro O vigia Que está saindo Do serviço Com a mochilinha Da prefeitura Da prefeitura Nas costas Eles vão pensando Na minha época Como diretor Pensando dessa maneira Por isso que você tem Pessoas médicas Falando drento O são O são Ele sabe falar o som O são E coisas aí E tal Por que? Olha lá Fez ali uma iniciação Mal feita É o que dá Nós vamos falar sobre isso E se hoje ainda tem Vamos botar ali Porque É ali Qualquer coisa Tabu Ai credo Dourados em revista Um programa Da sua TV Grandourados Para a nossa cidade Para o Estado Brasil E o mundo Através do Youtube Trazendo tudo Que é de interessante Em nossa cidade Aliás Eu quero ver agora Pô Vão nosso aí Pelo menos os mais Porque quem tem A TV a cabo Está com uma situação Um pouco menor Ah mas no Youtube Tem que ter um computador Ou tem que ter internet Então esse pessoal Vai ter condições De analisar as coisas Para a gente dizer Poxa vida Podemos mudar isso E podemos mudar Muitas outras coisas Vamos E voltamos já já Dourados em revista Como nós prometemos Foi rapidinho Fomos e voltamos rapidinho Agora Aquela pergunta Que eu vou fazer Para as duas É o seguinte Antigamente Antigamente Dez anos atrás Antigamente Os pais não davam De importância Na educação Inicial Das crianças Porque eles diziam Isso aí Em qualquer lugar Está bom Eu tenho que começar Uma escolinha Um pouco melhor No ensino fundamental Dois E depois Aí Quando for para o colegial O segundo grau Ensino médio Tudo que foi mudado Aí então Eu sempre procurava Uma escola muito boa Essa ideia De que qualquer coisa serve Naquela educação inicial Como é que Fica hoje Sabendo que essa creche Não é mais Somente Algo Para tomar conta De filho dos outros Pelo contrário Estão ali Informando Então professor Ainda tem pais Com essa mentalidade E não são poucos Não São vários pais É uma porcentagem Expressiva Mas nós também Estamos fazendo Um trabalho De conscientização Nas reuniões Que nós fazemos Com eles Com os próprios Educadores Porque muitas vezes O próprio educador Também tem Uma mentalidade Assistencialista No atendimento Às crianças É verdade Mas isso Está diminuindo Graças a Deus Mas ainda tem sim Ainda tem pais Com essa mentalidade E lá no Flórida Nós encontramos Isso também Valdez Olha Eu parto do princípio O seguinte Você tem que mostrar Para os pais O trabalho Que você faz Lendo Já que Inclusive Não é o meu Eles respeitam Porque a gente Faz um trabalho De conscientização Mostrando para eles O que acontece Dentro do CIM A gente chama eles Para dentro do CIM Para eles Enxergarem O trabalho Então nós estamos Com um projeto Os pais na escola Cada dia O pai vai em uma sala Olha que bacana Interagem com a criança Conta Faz um teatro Conta uma história Para as crianças E cada dia Ele está fazendo isso E com isso Eles estão enxergando A realidade do CIM A realidade E diante disso Eles valorizam a gente Escuta Valdez É claro Que é uma coisa Assim chata Falou em dinheiro Falou em essas coisas É chato Mas vocês Têm notado Por exemplo Alguma diferença No número De pessoas Um pouco mais abastadas Que estão procurando Também o CIM Muito Muita gente Esclarecida Muita gente Filhos de advogados De professores Que procura De médico Não digo Mas Tinha o CIM Que eu trabalhava Anteriormente Tinha até A gerente do Banco Brasil A criança lá Tinha filho de De Aquele que entrega A ultimação Não quer Entrega Informação É Intimação Intimação Como que é Que nome daquela profissão Lá Pessoal de justiça Eu assim Se você vê Se você vê O meu CIM Eu falo O meu CIM O meu CIM Você vai lá Na hora da entrega Das crianças É só gente esclarecida Que está lá E gente com carro Gente com carro Lá fora Gente com carro lá fora Gente com carro lá fora É só gente assim De conhecimento E no parque Valor acontece isso também Já Acontece Nós temos pais Não era normal Não Não era A procura Até de médicos Lá no meu caso Fisioterapeutas É muito grande Sabe E assim A gente sempre deixa também Claro Para a população Para os pais Que o CIM Ele é um direito Da criança Você é o prefeito Da cidade Certo Eu trabalho Na limpeza Da praça O teu filho Tem direito Ao CIM Tanto quanto o meu Porque você paga Impostos Tanto quanto eu Então as vezes A gente tem aquele Aquela As pessoas tem Aquela Aquele pensamento Que o CIM É só para quem Realmente necessita Né É Financeiramente Ele está pagando Para ter isso E aí E acha que é Uma espécie De benesse Que o Que o governo Está fazendo para ele Eita Por isso que É que vai ser difícil E aí Por exemplo Ali Eu escuto muito Né A Val Também deve 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 acontecer Com ela A mesma coisa Nossa Mas É Por que que O O filho do fulano Do ciclano Está aqui no CIM Se eu tenho Mais necessidade Né Então a população Tem que estar ciente Quando uma criança Quando ele vê Uma pessoa Que eles falam De carrão Chegando Deixar o filho A culpa Não é Do prefeito A culpa Não é Da secretária De educação Não é Do núcleo Da educação Infantil Não é Da menina Da central De matrícula Não é Da coordenadora Daquele CIM A lei Ampara Há uma lei E essa lei Tem que ser cumprida Né É um direito Da criança Então Aquela criança Que foi lá Chegou A mãe fez a inscrição Primeiro Ela tem direito Pronto Acabou Não tem discussão Certo Então Então É Não E aí Quando eu falo Benê Que são Carros Que chegam São mães Trabalhadoras Entendeu Aquelas famílias Trabalhadoras Que trabalham Para adquirir O seu carro Não que não precisa São gente Esclarecida Tudo Mas não são gente Que está em casa Sem fazer nada Elas trabalham Você sabe Eu estou aqui Fiquei bolando Uma coisa Quando alguém Chega lá Ele fala assim Por que aquele sujeito Que tem até Carro E tem um filho Aqui Porque ele tem Mais direito Que a senhora Ah mas como Eu tenho mais direito Que eu Eu sou pobre Não é porque Você é pobre Ou não pobre Aqui ele tem mais direito Porque ele paga Muito mais impostos Que a senhora Olha como é Que a visão Passa a ser totalmente Diferente A pessoa está aqui Com muito mais direito Porque ele paga Imposto Você não paga nada Então se tiver Ou não tiver Você viu que coisa É uma É triste Mas é o que Ai ai E dentro Dentro desse assunto Antes da entrada Da Marinisa Nós tínhamos 3.500 Né Crianças Dentro do CENIS Hoje nós temos 7.000 E agora tem 7.000 Depois de quanto é 4 anos Depois em 4 anos Dobrou Ei Japonesinha Lascada Dobrou a quantidade De vagas Dobrou Isso E além disso A qualidade do trabalho Qualidade do trabalho Incomparável Incomparável Qualidade é outra Eu sou apaixonada Pela qualidade do trabalho Hoje sim Hoje a gente mantém Esse programa Que eu sei perfeitamente De uma ideia É que São João Bosco Sempre manteve Diferente Diferente Mas não por causa do nome Pela identidade De trabalho Que se colocou agora Então se eu Que sou da área Não sabia Quantos amigos Nós estamos Sabendo É verdade Verdade Gestores Gestores Porque temos Coordenadores homens O que que Isso quer dizer Hoje nós cuidamos Da parte administrativa E financeira Do OCEI Nós temos Três funções Lá dentro Nós cuidamos Da parte administrativa Financeira E pedagógica O coordenador Hoje É como É um diretor De escola A diferença É que às vezes Tem um pouco menos Alunos Mas nós também Não temos Um coordenador Pedagógico Conosco Deixa eu perguntar Agora de mera curiosidade E quem financia Esse trabalho É a prefeitura Somente Ou a prefeitura Estado E a federação É a prefeitura É o estado E a federação Certo Nós temos Três proventos É isso E que antes Recebia do mesmo jeito Mas não colocava Em prática Não é verdade A gente está Num país Que é interessante Eu me recordo Na nossa escola Que a gente fazia De tudo Para não ser aprovado No vestibular Federal Ou estadual E quando aprovava Por exemplo Medicina Ou qualquer outra coisa Numa faculdade particular A gente ficava quieto Porque eu falava Pô O pai está gastando aqui Para entrar na faculdade Vai pagar Não vejo graça Hoje em dia Está assim Aprovamos Dez alunos Um na federal Nove na Uniderp Na Unic E na Unic Ai credo E ninguém mais tem vergonha De falar não E quantos estão cobrando Mil quinhentos Mil trezentos Ai fico lembrando De nós Trezentão Quatrocentão Ai Ai credo Por isso que eu falo Com o artigo meu Claro que eu não vou saber Essa semana eu falo Estou dizendo Essa semana Hoje é dezessete 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 Então ó Na segunda-feira Posterior a esse dezesseis Dá uma olhada No jornal progresso Você vai ver Que interessante É o trabalho que eu fiz De mostrar É fácil você receber Elogios dos alunos Quando está em semana de prova Não é? Ô professor Bom Ô professor Semana de prova Ou então Na época dos exames finais Tá Tá Será que é a mesma coisa Você receber isso Quando o aluno já saiu Está fazendo uma faculdade? Não Pois é Esses dias Uma das tantas vezes Graças a Deus Fazendo pilates Três senhoras Ao sair junto comigo Ele É professor Benito Ela em casa Meu filho Só fala do senhor Por quê? Ah Hoje ele é formado Ele fez Odontologia Tá muito bem Fez lá na Federal No Campo Grande Não sei o que Daqui a pouco Chega uma outra E falando E falando Aí você fala Caramba Rapaz E tem gente que não gosta De ser professor Eu falei E se eu morrer Se tivesse reencarnação Eu tava filho Eu quero ser professor Eu também Eu quero Porque eu sempre quero Só não dá muito dinheiro Aí não dá não Mas a realização Independe De gratificância Não é verdade? É Mas eu sei que você Você como professor Lá no Objetivo Eu conheço Muitos alunos Gostam muito de você Apaixonados Por professor Benê E tem uma Vocês colocaram Muita gente na faculdade Poxa Colocaram Nossa Tem uma escola Na cidade Aqui das irmãs No museu O nome do colégio Que escreveu no jornal Assim Que o objetivo É máquina De fazer alunos Aprovarem O vestibular Foi parceiro Claro Quando você gosta Daquilo que você faz O cara pode ser Até um sujeito Que faz suco Na lanchonete Se ele gosta Daquilo que ele faz Ele vai fazer bem feito Não tem conversa Verdade Isso a gente percebe Com vocês Não estou fazendo Demagogia Muito menos Me interessa Demagogia barata E tenho dito Para os outros Colegas de vocês Que tem vindo aqui É a mesma coisa Sabe Você percebe O gosto Por aquilo Ah Mas tem problema Não tem problema Claro que tem Por isso que a gente Se torna melhor ainda Os problemas Nos enrijecem Nos deixam mais assim Já que O que você gostaria De falar Encerrando Você viu Nossa diretora Eu falei Mas já O que você gostaria De falar Finalizando O nosso Nosso papo É Eu gostaria De deixar aqui Né É O meu agradecimento A secretária No caso hoje Ex-secretária Mariniza Porque Na minha vida Profissional Principalmente Ela vai ser Sempre aquela Pessoa Que eu vou Citar Com muito Orgulho Admiração E muito amor Porque Ela me ensinou O que eu sei Hoje Dentro Da minha área Profissional E também Dizer Para todos Os educadores Nós lidamos Com vidas É o que eu falo Para minhas meninas Lá dentro do CEM E Vamos marcar Essas crianças Quem trabalha Com adolescentes Esses adolescentes De uma forma Positiva Vamos ser Na lembrança Dessas crianças Aquela pessoa Que nos emociona Porque Eles não estão Ali De favor Ou porque Eles querem Estar ali Eles também Precisam Estar ali É isso que eu deixo Essa mensagem Maravilha Isso me fez lembrar Uma coisa Valdete Eu estava Numa dessas Palestras Dando Em algumas Escolas Municipais E aí Há um momento Em que as pessoas Conversam E tal E eu não sei O que foi Que um falou Para uma mulher Ela falou Meu filho Eu estou tranquila Porque eu já estou Me aposentando Não vou me matar Aí E uma outra Pessoa falou Olha minha amiga Você está se aposentando Muito bem Mas os teus alunos Não estão Os teus alunos Ainda não estão Aposentando Então pensa neles Primeiro Menina Eu fico se olhando Assim Que sabe Que admiração E você O que você diz Para nós Olha A sua criança Já disse tudo Tudo A mensagem Dela Assim Foi Foi o que eu queria Falar Né Já que É uma mensagem Maravilhosa Que Os educadores Olham as crianças Com muito carinho Para amanhã A gente não precisar Punir E nossas cadeias Não estão cheias De adultos Porque eu já cheguei Uma cadeia Uma vez E deparei Com um aluno nosso Fiquei muito triste Então sempre eu falo Para eles Vamos educar Vamos dar carinho Atenção Para amanhã A gente não deparar Com essa situação Que eu deparei Um dia E agradecer a você Também Por essa oportunidade De a gente estar Esclarecendo O que é um C&I E o que Foi desenvolvido Nesses anos Porque fica Escondido o trabalho De uma pessoa Que trabalhou Que deu a vida Deu sangue Para melhorar O processo De ensino e aprendizagem E como eu confio No hipótese Dos meus artigos Do progresso Eu vou fazer um artigo Sobre isso Sem ou creche Você vai ver Sua mãe Ficou um troço Ajeitado E hoje Eu trabalho feliz E os professores Trabalham feliz Funcionários da limpeza Cozinha Trabalham feliz Porque nós temos Alegria De estar lá dentro Porque lá dentro É uma família Porque nós temos Proporcionado para ele Através De uma pessoa Que está atrás da gente Proporcionando isso Para a gente também E eu acho que Se você Trabalha feliz O negócio Fluir O negócio acontece Então é isso Que eu tenho É a minha mensagem Hoje Que eu deixo aqui E eu agradeço A vocês A rádio A grande FM Grande Dourados Desculpe De estar Proporcionando Esse momento Para a gente De esclarecimento Você sabe Valdete E Jack Um dia Na sala de aula Chegou um professor Chamado Zé Marques Desse tamanho Gordo Ele é gordo Ele falou Meus alunos Estou triste Estou muito triste Eu falei Gordo Você está ficando louco O que foi Aí ele disse assim Descobri que eu nunca Fui meu aluno Que fulio povo Ele se caiu de mim Eu descobri Que nunca fui Bem olha Jack e Valdete Eu estou assim Super super feliz Não pelo programa Em si Mas porque eu sei Que muitas crianças De nossa cidade Que estão Sob a direção Do trabalho De vocês Estarão muito mais felizes Do que se não estivesse Com o trabalho De vocês Parabéns A cada uma de vocês E as outras É que a gente não conhece Mas que também Desenvolvem Isso Quanto você ir Na cidade 12? Não 37 37 37 Aí tem mais Três Tem mais Lá para inaugurar O Monte Carlo Tem no Novo Horizonte Tem no Novo Horizonte Tem lá no Jockey Club Tem dois ali Na Via Parque Tem lá no Parque P Tudo para inaugurar São os perrochos São três Sete Então vai dar Vai dar mais de quarenta Quando a gente olha Estados Unidos Eu estive lá Quando a gente olha A Europa Eu morei lá Quatro anos A gente Percebi uma coisa Quem estuda Em escolas particulares Não é porque Precisa Ou porque tem Dinheiro sobrando Negativo Por questão De estar próximo Por questão De não sei o que Nós vamos checar Isso aqui em Dourado Pelo jeito Mas Benê O Duro Sabe o que é Muda o prefeito Muda o secretário Tudo no anarquia Mas Benê Nós tivemos A visita De duas pessoas De uma faculdade Lá de Estados Unidos Numa Ai qual que é a cidade lá Duas pessoas Que eles Eles são Professores Saíram assim Apaixonado Apaixonado Pelo nosso CIM Eles visitaram O meu CIM Saíram apaixonados Até eles falaram A outra estava Traduzindo né E eles falaram Que praticamente Está igual O nosso lá Escuta E o que você sabe Da Fazenda Mia É igual O nosso O que você sabe Da Fazenda Mia O que você sabe Da Fazenda Mia É 10 Fazenda Mia É 10 Não Não vamos ter aqui É de joia Alguém falando Da Fazenda Mia Que não tem nada Com boi Nem com soja Não Escola também Dourados em revista Para a nossa Dourados Para Mato Grosso do Sul Para o Brasil E para o mundo inteiro Pelo Youtube Nós estamos aqui Transmitindo para todos os lugares A nossa cidade Nada mais do que isso Estamos falando da nossa cidade Tem muita gente Que ensina alguma coisa Eu dou uma olhadinha No painel aqui atrás Que Dourados é muito mais bonito Que esse que está aparecendo aí Vamos e voltamos já já Dourados em revista E nós revistamos tudo que é bom Na cidade aqui E trazemos até Porque a incumbência Da nossa TV Grande Dourados Hoje é de excelência Porque é a única Emissora de televisão Que pode dar as notícias Dourados Mostrando o que acontece E etc e tal Isso demanda uma responsabilidade Muito grande E falando em responsabilidade grande É tão bonito Quando uma pessoa Que não é do ramo Não é um educador nato Profissionalmente falando Pensa em ter uma escola Para os filhos Para os netos E para aqueles filhos Dos empregados Que trabalhavam com eles Nós vamos mostrar aqui Uma história muito bonita Muito bonita mesmo Com a minha querida Masumi Kudo Que ela é filha Como é o nome do seu pai? Primeiro boa tarde Talento Boa tarde Boa tarde Boa tarde O nome do seu pai? Meu pai Rato Sojiru Kudo O que? Rato Sojiru Kudo Rato Sojiru Kudo Por que eu estou perguntando? Porque ele Comprou uma fazenda Chamada Fazenda Mia Já tinha esse nome? Não Não tinha Ele colocou Comprou uma fazenda Com esse nome Fazenda Mia Primeira coisa que ele falou Peraí Eu tenho que montar uma escola aqui Que coisa linda Quantos pensam isso? Que? Pensa nada Os dele mandam para a cidade E os coitadinhos Dos empregados Que se lajem Quer ver como é que é interessante? Como é que era mesmo Para uma criança Antes de ter essa escola Que seu pai montou Como é que uma criança Fazia para ir até a escola? Tinha que percorrer Em torno de 4 quilômetros 4 quilômetros Para ir até a escola? Até não Até o ônibus Que tinha que ser Até o ônibus E tinha que ser pago E tinha que ser pago Era o ônibus de linha Exatamente Ia andar mais uns 8 quilômetros Até a escola Mais uns 8 quilômetros Até a escola Aí chega esse Esse pai da Ana Amazô Dizendo Não, vamos botar uma escola aqui E como a fazenda Tem esse nome de fazenda Mia A escola acabou ficando Com esse nome Você sabe qual que é interessante? Que uma garotinha Com pouquíssimos meses de vida Chegou para estudar ali também E essa garotinha É a Hilda Kudo Que é a nossa secretária Hoje eu não sabia disso E ela fez toda a escolaridade dela Fundamental Lá na fazenda Mia Até o quarto ano Que seria hoje Equivalente ao quinto ano Que maravilha Conta para mim agora A experiência Como filha Eu não vou nem falar Do seu pai Que é muito difícil Você sabe que Os brasileiros Começaram a cortar Essas histórias E o japonês Vim botar esses nomes Assim né Então um dia Chegou no cartório Um senhor lá Eu quero registrar Meu filho O meu ciclo Liga de idade O cara falou Não entendi nada Aqui o senhor vai colocar O nome brasileiro Ele falou Mas como? Quer dizer Eu sugiro que o senhor Coloque Antônio Não, não Esse primeiro eu quero Sugiro Mas o seu pai Chegando aí Que coisa maravilhosa A ideia dele Falar Não, eu quero Uma escola aqui na fazenda Então como tinha Toda essa dificuldade De transporte Pagar transporte A gente caminhar Esses quatro Cinco quilômetros Enfrentar Barro Chuva Nesse meio tempo Meu tio se casa Com a tia Tereza Que é a tia Tieco Que todo mundo conhece Como Tereza A professora Tereza Ela Ela juntamente Com o esposo E meu pai Tiveram a iniciativa Não, essas crianças Não podem ter Esse sofrimento todo Para estudar E ela falou assim Com pouco conhecimento Que eu tenho Eu quero começar A alfabetizar Essas crianças Correu aqui atrás Do Napoleão Francisco de Souza Que era prefeito É, prefeito da época E ele Falou Não Se vocês construírem Eu dou material Vocês entram Com a mão de obra Nós entramos A fazenda Entrou com a mão de obra Prefeito Napoleão Deu todo o material Construiu-se a salinha Parabéns ao Napoleão Eu não tinha Conhecimento disso Tem muito menos Você quer ver Olha, essa escola Que é uma escola do campo Que antigamente Chamava escola rural Fica no distrito Do Guaçu Exato Imagina aquilo ali Como é Que cara Vai para onde Qual que Que localidade Melhor Tem próxima Dessa Da fazenda minha Macaúba Macaúba E eu fui lá Dar uma palestra É Hoje Hoje Imagina aquela Época E o Belo Como fez bem Enquanto os alunos Abrigavam Essa escola Logo lá no começo É No início Que era para ser Só para os filhos De funcionários Filhos Dos meus irmãos Passou a ser Para os vizinhos Também Mais próximos Que vinham Dos arredores Ali das fazendas Dos sítios Vinham a cavalo Vinha a pé Vinha do que podiam Olha que bacana Então Abrigavam em torno De acho que uns 20 alunos A primeira salinha Uns 20 alunos Era aquele tipo De escola Que eles chamam de Multiseriada Multiseriada Exatamente Multiseriada Assim Não estão fora De contexto Na época não E hoje Quantos alunos Hoje nós estamos Com em torno De 90 A 100 alunos Todos ali da região Todos ali da região Temos duas extensões As extensões São salas Que fazem parte Só que Localizada em outra área Que no caso Essas salas São multiseriadas Essas salas São multiseriadas Hoje a escola Não é multiseriada A Polo Que é a nossa Sede lá da Mia Ela é do pré Ao quinto Mas com seriação E as extensões Multiseriadas Ainda hoje Que fica Uma das extensões Fica na fazenda Barra Dourada E a outra Ali na linha Do Indápolis Lagoa Bonita Fica ali na linha Fica uma outra sala Os alunos de lá Também recebem Todo aquele kit Ele tem Sim, recebe tudo E tem alguns Que de vez em quando Aparecem de pesão no chão Às vezes Mas é mais difícil Que às vezes Perde ou às vezes Esquece Mas muito difícil Eles são bem Mais cuidadosos São cuidadosos Eles estão de tempo Eles deviam ter Certificado primeiro Para depois falar Porque aí você chega Em qualquer canto Você vai para São Paulo Para onde for Para a minha cidade Eu falo Minha cidade Não senhor Isso aí é coisa Do pai Daquele garoto Sim Naquela história ali Eram indígenas E Deus sabe A gente sempre A gente sempre A gente diz É um par Para cada um Para cada ano E cuidado Mas como vem Todos os anos O prefeito Tem enviado Todos os anos Esse kit Tem alguns Que conseguem Que os pés Não crescem Conseguem guardar Mas os que Se não é um por ano Porque o pé Já cresceu também Os kit Servem só para um ano mesmo E depois outra Com cuidado E com carinho A coisa vai longe Vai longe Porque é um material Muito bom De qualidade Realmente Tanto os tênis As mochilas São ótimos Cadernos Todo kit escolar Material de primeira E depois naquela história Daquela reportagem Eu percebi um trem Eu duvido Que aqueles anos Não dão aquele barreiro Lá Vão estar Nem o senhor Só um ônibus Que leva ali Mas Já começa É só visualizar Eleições Até o pessoal Do contra Do a favor E aí a coisa Não fica correta Mas sumir O que é feito Na escola Fazenda Mia É feito Em qualquer outra escola Que a gente chama hoje De escola de campo Sim A mesma coisa Tem alguma diferença Em termos de currículo referencial É tudo igual O currículo referencial É o mesmo Para todas As especificidades Que a gente tem Diferenciam um pouco Tipo assim A gente tem o espaço Para fazer uma horta Que as crianças trabalham Durante o programa Mais educação Que é um programa Excelente As crianças Trabalham com a horta O jardim O pomar E além de ter Atividades extras O atletismo Que para eles É uma novidade Nossa Tem o recurso O recurso do mais educação Com o recurso A gente adquiriu O material esportivo Para praticar O atletismo Apesar de que nós Não temos um profissional Específico Nós somos O mais educação Trabalhamos com monitores Que são estudantes Da área de pedagogia De educação física Que tem assim Uma ajuda de custo Para fazer esse trabalho Mas desenvolve um trabalho Excelente na escola E as crianças À medida que eles Estão frequentando Cada dia mais Adorando o programa Ficar E eles querem ficar Porque no campo Eles não tem muita Assim Atração Então Outra atividade Então essa atividade Do mais educação Eles adoram Competição De atletismo De corrida De salto Na época em que vocês Eram crianças Nem televisão tinha Nem televisão Aí o negócio Era seco Mas Sumi É Teu pai é vivo ainda? Não Eu tenho mais de Quanto tempo faz Que ele foi embora? Meu pai já tem Mais de 28 anos Ele não chegou a ver Nada nessa escola Funcionando então? Sim Essa escola já tem 50 anos Professor Benê 50 anos? Ano passado A escola fez O jubileu de ouro 50 anos Porque a minha tia Tieco Ela começou as atividades No ano de 1965 Com a escola Então Seu pai faleceu em que ano? Em 88 Olha Então deve ficar quase 20 23 anos Curtindo Essa escola E isso Você olhava para ele E percebia que ele estava Muito feliz Com o que ele tinha Intelizado E a gente fala assim Meu pai falava muito pouco português Mas uma pessoa muito inteligente Muito sábia Que deixou muitos exemplos Para nós Ele foi um dos incentivadores Junto com o meu tio E a minha tia Da fundação Temos foto até hoje Dei eles Inaugurando essa escola Com o prefeito Napoleão Que chapeuzinho Ah Bonézinho Não precisa nem olhar Não precisa nem olhar a foto Não dá para imaginar Isso 50 anos 50 anos Fez o ano passado Deveria Claro que você já deve ter Deve ter feito Fizemos uma festa grande Bonita o ano passado O que? Fizemos uma festa bonita De comemoração Com os ex-alunos Com o pessoal vindo Os ex-alunos Os ex-alunos Os ex-professores Ex-funcionários Hoje tem Filhos dos ex-alunos Netos dos ex-alunos Que estão estudando na escola Tem os filhos Quem estudou lá Hoje é professora Na escola Já tem os filhos Que já estão estudando Filhos, netos É uma geração As três gerações Quem estudou lá Hoje é Secretária de Educação Exato Não é? E você Enveredou Seu termo de estudo E sua escalada Também para o magistério? A princípio sim Comecei Aos 17 anos Comecei o trabalho Na educação Eu digo assim Estudando Estudando Só que Depois de um tempo Eu Fiz outra faculdade Trabalhei em outra área Em extensão O que você fez De outra faculdade? Filonomia? Não Fiz economia doméstica Que é um curso Para trabalhar Na área rural Com as famílias rurais É mesmo? Essa eu não sabia Hoje vou dizer Aprender com ele Fiquei 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 em 19 E onde você fez isso? Em Minas Viçosa Minas Gerais Viçosa é onde tem a melhor faculdade de agronomia do país Exato Isso E economia doméstica e agronomia começou Com essas duas faculdades Universidade Federal de Viçosa Que coisa Interessante Tudo que fala Falou em educação É comigo O interessante Ele fala Do Viçosa É que A universidade tem quase mais gente Do que a cidade Não é isso? Verdade Quando vem em férias Some a cidade Não fica ninguém Não é isso? Isso Agora você imagina Olha aí a cabeça Boa também Daqueles mineiros Que montam ali Uma universidade Que hoje Atende o Brasil inteiro O Brasil inteiro Para o senhor ter uma ideia Que coisa Bom, aí você volta Trabalhei 18 ou 19 anos na extensão Daí interrompi Pediu Na época Pediu um PDI Aí que eu entrei Fiz novo concurso para educação Fiz um concurso para educação em 90 92 Entrei aqui na escola Trabalhei na escola Itália e Peso Por 5 anos Por aí não quis ir lá Na fazenda minha? É que na época Eu morava aqui E ainda trabalhava na extensão Fiquei 5 anos Trabalhando durante o dia Na extensão E a noite Trabalhava com aula E ficou muito corrido É Pedi exoneração Daí Continuei mais Até 2000 2000 Eu pedi Aí eu pedi o PDI Do Estado E me voltei Para a educação Minha tia já Com Aposentada Ela já estava E ela pediu Que ela queria Uma substituta Eu falei Nunca trabalhei Na direção Aí eu tinha pedido Pedei do Estado E resolvi Falei Acho que agora Eu vou entrar novamente Na educação Aí entrei em 2005 Eu retornei lá Para a fazenda Deve dar uma impressão Deve dar uma impressão Não sei Mas uma impressão Que a escola é da sua família Da impressão Mesmo sendo Da prefeitura Mas dá essa ideia Não dá? É Ficou sendo assim A gestão Mas só que Ela é pública Ela é municipal Ela não é nossa É da comunidade A gente tem toda essa consciência Pelo amor Pela dedicação Sim, pela dedicação Minha tia Foi custoso Para ela Mesmo que ela já estava Bastante Cansada Já tinha bastante Um pouco Tendo um pouco De problemas de saúde E mesmo assim Aquele amor Aquela paixão Que ela sempre teve Para a educação Ela demorou Para se desligar Mas até hoje Tudo que é ligado A escola Ela está à frente Ela tem uma paixão Verdadeira Quantas são as escolas Que o município tem Dessas assim Do tipo Escola de campo Que chamam antigamente É uma escola rural Eu creio que são Contando com as indígenas Eu acho que são 20 e poucas 20 e poucas É Porque lá Só ali Em nossa Falando nisso E já se interrompe Qual seria a diferença De uma escola indígena Para uma escola de campo A escola indígena É só Frequenta Os Alunos indígenas Sei Mas será que tem Alguma diferença Em termos curriculares Matéria Eu creio que eles Têm um direcionamento Sim Que eles têm Eu não sei se eles Ministram a língua materna Não tenho certeza Mas eu creio sim Que eles Têm Sabem que Tem que ter Um cuidado específico Que são alunos indígenas Um cuidado Maior Então é direcionada O recurso deles É maior um pouco Que são alunos Que têm maior necessidade Principalmente em termos De alimentação São recursos federais São recursos federais O município Entra com a parte Também Na questão da merenda Eu fui dar uma palestra Na escola Para o paliano E ali 90% dos alunos São indígenas Indígenas Isto Mas o que eu percebi Dele é o seguinte Que ali tem um Que é calhuá Tem outro Que é calhué Tem outro Que é não sei o que Guaraní Como é que vai fazer Para dar uma língua ali Não tem como Nem pensar De dar uma língua Ah, isso aqui é a língua De vocês Não tem como não Não, acho que ali Não tem como E nas outras Escolas indígenas Será que não Acontece a mesma coisa? Não deve ter Aluno tanto De uma mesma etnia Não é? É Mas Você convidaria A população do Dourado Para ir conhecer A fazenda minha? Está à disposição É? Todos que vão Gostam, né? Está à disposição Quem quiser Fazer uma visita E você também Estou lá? Não Eu não estudei Ah, não? Estudei na Macaúba E a tua irmã Já pegou lá, então? A minha irmã, sim Todos Abaixo de mim Estudaram lá Que legal Falando nisso Eram quantos irmãos? Nós somos em seis irmãos Só? Porque as famílias japonesas São um pouquinho mais Éramos de oito Perdemos dois ainda Pequenos Ah, mas Oito pelo menos É o que tiveram É o que tiveram É, não é brincadeira não Tem gente que fala É, pai Tem dois Filhos Falaram Quem tem dois Tem um Quem tem um só Não tem nenhum E olha Rapaz Não é brincadeira não Olha Eu vou dizer pra vocês Que O gozo Que eu tive aqui É por ter conhecido E aprendido um pouco mais Daquilo que nós temos Na nossa mão É Dourado Se é no campo Se é no centro Se é no bairro Não interessa É Dourado E a gente Se não tivesse Uma chance Como essa De poder trazer A Massume aqui E mostrar pra gente Olha rapaz Ficaria até chato Mas você não é Dentro dação Zou e daí Não é? Eu agradeço Profundamente Massume Porque realmente Você traz informações Pra gente Que não é assim Daquela escola Assim Que fosse Não 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 A mim Me tocou Profundamente O fato Do seu pai Ter se preocupado É Em ter a escola Ali Para que pudesse Os filhos dele Os filhos dos irmãos E os próprios Filhos dos funcionários Poder adquirir Aquilo que hoje Tá aí Fazendo parte da vida De cada uma de vocês Agradeço A tua vinda aqui Principalmente Por trazer pra nós Todos esses conhecimentos Eu que agradeço A oportunidade De a gente estar Divulgando um pouco Do trabalho Da nossa escola E da nossa secretaria E da nossa secretaria Que é a melhor de todas Com certeza Que saúde Obre Que coisa nenhuma Ali é redondinha Bem Meus amigos Vamos já Começar a pensar Num próximo programa Vocês estão vendo Como realmente é gostoso Alguém para Beleba Falar de educação Fica frio Olha aí Tá dando um embol Porque você não imagina Ao mesmo tempo Nós estamos mostrando Aquilo que Dourado Está produzindo Fala-se de tanta porcaria Fala-se de tanto troço É porque Dourado Que é o portal do inferno Foi o portal do inferno Naquela época Mas hoje Nós Vamos ter uma bandeira Tão bem montada Que é essa Da educação Que Querendo ou não Pessoal Através da Marilisa Através da continuação Do trabalho com a Hilda Eu só posso dizer Para vocês uma coisa Nós sentiremos Saudade Desta gestão Do Murilo Você pode ter certeza Absoluta Porque Tem gente Que quando vai Para a prefeitura Ele precisa Se pavonear De alguma coisa O Murilo Não tinha Do que mais Se pavonear Então ele começou A pensar O que seria De uma cidade Do dia Do dia Que eu deixar De ser prefeito O que o pessoal Vai falar Está aí Ele marcou O tiro Cerdinho Educação Enquanto a gente Vai bolando Aqui o próximo programa Fique tranquilo E nós vamos fazer O possível Para trazer Para vocês O que há de melhor Que as bênçãos De Deus Cheguem Para cada um De nós E para cada uma De suas famílias Que nos dedicam A esses momentos Gostosos Através Da sua TV Grande Horácio Até o próximo programa